Olá, quinta-feira, dia 25 de julho, dia nacional do escritório. Estação Cultura está entrando no ar com dicas e informações sobre a produção cultural gaúcha. Hoje vamos falar de um dos maiores sucessos do Teatro Gaúcho de todos os tempos, a peça Bailei na Curva. Tem também uma entrevista sobre o espetáculo Liza Taylor, Memórias de uma Diva, que está na programação do Festival Movimento Acena Sul. E quem veio fazer a música aqui no estúdio é o acordeonista argentino Alejandro Brits. E começamos o programa de hoje conversando sobre um dos maiores sucessos do Teatro Gaúcho de todos os tempos. É a peça Bailei na Curva, que estará agora no palco do Teatro Bourbon Country, no próximo sábado. E é o diretor da peça, o Júlio Conte, que está aqui para conversar com a gente. Júlio, muito bem-vindo, um prazer enorme te receber. Prazer é todo meu. Começa sexta, né? Na sexta já, sexta e sábado. Seria domingo, mas aí como lotou, saiu uma sessão extra. Uma sessão extra. Aquela velha piada, se chover no sábado, a gente joga sexta. A gente vem antes, né? Se chover amanhã, a gente vai ontem. Isso. E também abriu uma segunda sessão extra, dia 31 de julho, agora na quarta-feira. Que agora é quarta-feira, da semana que vem. Então sexta, sábado e quarta-feira. E quarta, são três sessões. Isso, está dentro dessa ideia do solidário, né? Então o cachê, os atores, claro, os atores vão receber um certo cachê, mas o valor todo da bilheteria vai ser uma parte bem importante, substancial, vai ser usada para as vítimas das tragédias. Com certeza, e o Balê na Curva, a gente está acompanhando ali algumas das imagens, já foram muitas, né? As edições, as montagens, né? São 40 anos, né? É muito tempo e muita transformação também, né? Porque a essência a gente tem e ela está atual até hoje, né? Isso, isso que é importante. Por isso que ela está aí, né? Porque atualiza a todo momento, né? Essa questão da democracia é uma questão que está em pauta no mundo inteiro, né? Sim, ela... Em cada país, até mesmo os Estados Unidos, que é um país super... Considerado democrata, né? Entrou em crise a França, etc. Vários lugares e o Brasil também. Então, eu acho que discutir isso de uma maneira divertida, engraçada, contando uma história desse país, né? De 64 até 84, 85 no caso. É legal, é importante, né? Novas gerações que vão assistindo, vão entendendo como é que a gente chegou até aqui, né? Quais são as motivações, quais são as forças que geriam todo esse sistema, né? E principalmente, é feita com muita alegria, divertido, né? As pessoas se emocionam, mas riem bastante até chegar a se emocionar. Não, é lindo porque é uma oportunidade de reflexão profunda, mas com vários momentos de alívio cômico, né? Então, isso faz com que a peça também tenha esse tempo, né? De... Seja tão duradoura, né? Claro, e é importante isso, assim, de como estabelecer esse elo de comunicação com o espectador, né? Então, é preciso ter uma linguagem comum, um pontes e pontos de referência. Então, além da questão histórica, tem toda a questão emocional do crescimento. A gente se conhece há algum tempo também, mais ou menos isso, né? A gente faz uma evolução ao longo da vida, né? Adolescência, idade adulta e tal, infância, no caso, adolescência, idade adulta. E isso é uma... São invariantes que todo mundo viveu, mais ou menos, de uma forma ou de outra, né? Com certeza. Alguns com exatamente aquelas, né? Referências da época. Aqueles momentos específicos, assim. Porque, né? Viveram exatamente aquelas décadas, né? Mas outras que se reconhecem nas relações humanas, que são próprias desses estágios de vida, né? Sim, aquelas experiências que são justamente singulares, que a gente... Só a gente viveu, ou viveu de um jeito muito particular, né? Todo mundo viveu, mas cada um viveu de um jeito, né? Nesses 40 anos de trajetória do Balê na Curva, tu acompanhas, né? Tu vem sempre, permanentemente, né? Como diretor do espetáculo. É um texto que tem autoria de outros, né? Colaboradores. Agora, recentemente, né? A gente teve o falecimento, né? De uma importante... A Regina Goulart, né? Que era uma das coautoras. São sete... Sete. Com autores? Isso, né? A Márcia do Canto, o Flávio Bica, a Lúcia Serpa, a Cláudia Curso, Hérgio Smancilha e a Regina Goulart e eu, né? Então, assim... E esses todos, no início, também fizeram participações na direção? Não, só na criação textual mesmo. Na improvisação de cada personagem, né? Cada pessoa foi criando um personagem e eu fui amarrando as narrativas de cada personagem e aí surgiu a peça, né? Então, assim... Desse núcleo inicial, depois, em 40 anos, mudou três gerações de atores, né? Então, assim, cada um que foi chegando foi criando alguma coisa, foi botando uma piada, botando um caquinho ali, botando uma história. Então, ficou assim... Eu brinco sempre, assim, um baileiro na curva é como uma bíblia, né? A gente nunca sabe quem escreveu, né? Mas um monte de gente participou, né? Até ela se calcificar, se sedimentar naquele lugar, né? Então, assim, foi tudo isso aí e a gente teve essa perda agora da Regina, né? Foi muito triste, né? Já tínhamos perdido o Hermes Mansilha algum tempo atrás. Então, assim, a gente está sobrevivendo ao fim do mundo, né? É verdade, mas a arte, ela é resistência, né? E o baileiro está aí para provar isso. Tu disseste que foram, basicamente, três gerações que tu consegues identificar de elenco, assim, ao longo dessa trajetória de quatro décadas. Quem é que está protagonizando hoje o espetáculo? São muitos atores em cena, mas acho que dá para a gente destacar, né? É uma peça, assim, meio que... Muito coletiva, né? Agora, por exemplo, a gente está trabalhando com a Prana Filmes, eu e o Jarbas, nós estamos fazendo um roteiro para o filme. Então, assim, aí a gente está, assim, fazendo releituras desses personagens. Mas na narrativa da peça, é uma coisa muito, assim, coral, né? É difícil dizer qual é o personagem principal. O personagem principal, na real, é o Pedro, né? Que é o personagem que ele é referenciado e depois ele é referenciado ao longo da obra toda. Então, ele que monta essa narrativa, né? Talvez a Ana, a Gabriela, tem vários personagens que vão... que constroem essa narrativa. Porque é meio que um depoimento, né? É um depoimento, aquele grupo inicial, cada um estava, assim, de uma maneira ou de outra, aleatória, representando um certo movimento social que a gente estava vivendo. E isso aí desencadeou e foi trabalhado, foi aperfeiçoado, foi purificado. E a gente conseguiu, assim, determinar quais são as forças que conduzem cada personagem. Então, na real, é um jogo de forças, assim, né? Não dá para dizer que tem um músculo que se sobrepõe aos outros, né? São vários músculos que se interagem para dar o movimento do espetáculo. Vamos fazer o convite, então, para acompanhar mais uma edição. Agora em três sessões, oportunidade na sexta. Sexta, amanhã. Sexta, amanhã. Pode se rolar amanhã, né? Pode, sim, sim. A gente está ao vivo, exatamente. Oi, gente, nós estamos ao vivo. Não, porque às vezes grava, a gente se atrapalha. Sim, depois não, mas estamos na cronologia do tempo real. Sexta, amanhã. Sábado, sempre às 20 horas, no Bourbon. E quarta-feira, dia 31 de sete, também no Bourbon, também 20 horas. Ótimo. Júlio Conte, que é o diretor do espetáculo Bailei na Curva. Lembrando também, para quem quiser adquirir os ingressos, né? Antecipadamente, pelo site do uhu.com, está ali na tela. Ou ainda, para saber da trajetória desse espetáculo e as próximas agendas, no Instagram, o perfil é o arroba Bailei na Curva oficial. Júlio, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Sucesso. É, né? Redundância, né? Desejar sucesso, né? Para o Bailei na Curva. É sempre bom, sempre importante. Mas é sempre, né? Uma energia positiva é bem-vinda. Obrigada, querido. Eu que agradeço. E chegou a hora agora de ouvir o nosso convidado musical de hoje. É o acordeonista, compositor, pesquisador e intérprete Alejandro Brites, que em agosto sai para uma nova turnê nos Estados Unidos. Mas agora a gente vai de som, daqui a pouco a gente conversa com ele. É o acordeonista, que em agosto sai para uma nova turnê nos Estados Unidos. E aí É o acordeonista, que em agosto sai para uma nova turnê nos Estados Unidos. É o acordeonista, que em agosto sai para uma nova turnê nos Estados Unidos. A presença de Alejandro Brits, acompanhado aqui do André e também do Carlos, daqui a pouco a gente conversa com eles. E a peça Liza Taylor, Memórias de uma Diva do Núcleo de Poieses Teatrais, é uma das atrações desta quinta-feira dentro da programação do Festival Movimenta Sena Sul. Quem está aqui para conversar com a gente é o produtor do espetáculo Rodrigo Neres. Seja muito bem-vindo, Rodrigo, um prazer te receber aqui na estação. Muito obrigado, o prazer é meu e do meu grupo, nós que somos da cidade de Santiago, na região central, e estamos aqui para mostrar a nossa arte. Liza Taylor, que é um espetáculo já muito reconhecido, já tem várias premiações, é um espetáculo do interior, já vem pela segunda vez aqui ao Teatro São Pedro, em Porto Alegre. Conta um pouquinho dessa trajetória. Sim, originalmente esse espetáculo nasceu em 2009, no festival que a cidade de Santiago realizava, que é o Santiago em Sena. Ele é um espetáculo escrito e estrelado por uma atriz trans da cidade de Santiago. E ficou dez anos, ficou parado por falta de incentivo, de fomento. A gente sabe o quanto é importante ter recursos para que nós, artistas, que somos independentes, possamos produzir. E com a questão da possibilidade de editais e do fomento, então, em 2019, eu estava na gestão pública, eu saí, passei a trabalhar na produção cultural, e lembrei desse espetáculo e falei, agora é o momento que a gente tem de fazer uma nova reformulação. Nós ganhamos alguns editais, que possibilitou a remontagem do espetáculo, uma nova formatação. E, a partir daí, a gente começou a viajar pelas cidades, principalmente pelos festivais de teatro do interior, que nós temos um coletivo chamado Interior em Cena, que compõe os festivais que têm todo o nosso estado. E, a partir daí, bastante vitórias, conquistas, muito feliz por poder contar essas histórias e ter o protagonismo dos artistas locais e, principalmente, dos corpos nessa temática do universo trans. A gente conferiu algumas imagens ali, enquanto tu já comentavas sobre a trajetória do espetáculo. E quem é Liza Taylor? Ela aparece ali no camarim, fazendo confidências, é uma conversa, é uma metalinguagem, a gente pode dizer, de certa forma, e numa conversa muito franca e transparente com o público, e também acho que acolhedora, vocês devem sentir essa energia, essa troca com o público. É bem surpreendente, porque as pessoas vão para o espetáculo tendo uma imagem. Então, muitas pessoas acreditam que é uma comédia, que é alguma coisa muito voltada a essa questão da sexualidade. E a gente recebe relatos que as pessoas dão risada, e quando eles veem a cena, porque é uma história que tem humor, mas ela vai retratar sofrimentos, violências e abusos. Então, nós temos algumas cenas que são de abusos. Essas histórias são costuradas por vivências da escritora, que também é atriz, a Lohana Valentini, vivências de colegas, de outras mulheres trans, no universo da prostituição. Então, essas violências acabam chocando e dando uma estranheza àquele público que está, naquele momento, dando risada, e, ao mesmo tempo, para e pensa, Puxa, olha o que está acontecendo. Então, são histórias reais, o nosso recorte geográfico ali, e que tem dado muito espaço para o debate, para se pensar sobre as oportunidades de emprego, oportunidades de espaço também nos segmentos artísticos, para essa parcela da população. Não, sem dúvida. E vocês têm, quando tu falaste da possibilidade de debates, vocês já fizeram algumas edições com troca, porque é comum, muitas vezes, depois do espetáculo, haver uma conversa com o diretor, com o protagonista. Vocês têm tido essa... Isso, a gente iniciou esse espetáculo com um projeto chamado Triângulo Cultural Delas, das Minas, das Pretas e das Monas, que a gente juntou três cidades, Caçapava do Sul, Santa Maria e Santiago, com mulheres negras e mulheres trans, um espetáculo de dança e teatro, e a gente circulou pela região central, então, em espaços, em teatros, clubes negros, centros culturais, e sempre após o espetáculo é feito um debate. E é muito interessante, porque a gente faz um chamamento para conselheiros tutelares, profissionais das redes de segurança, das redes de acolhimento, das redes de proteção, CRAS, CREAS, conselhos municipais. Então, tem uma leva também de profissionais que contribuem com o debate. Sem dúvida, é importante para quebrar esses estereótipos, até por conta disso, acontece essa expectativa um pouco atravessada do público quando chega para acompanhar o espetáculo e depois vai percebendo, não, isso não é um espetáculo de debate, de humor, sem compromisso com respeito a essa comunidade, ao contrário, vem valorizar e dar protagonismo e justamente tratar da importância de que essas pessoas sejam respeitadas. É, e até assim um detalhe, em 2009, quando ela concorreu lá no festival, a legislação, nós estávamos iniciando esse processo de legislação, então, a questão do nome social, documentação, e ela ia ser indicada, só que deveria ser indicado, naquela época, a concepção, em indicar como o melhor ator. E ela falou... Reivindicou que fosse como melhor atriz? Não, eu sou, não sou, eu agradeço. E dez anos depois, hoje já é o terceiro prêmio de melhor atriz que ela recebe pelo Estado do Rio Grande do Sul. Que bacana, importante ver também o avanço, a evolução da legislação. Liza Taylor, enquanto espetáculo, pode acompanhar esse avanço, porque é importante também que as políticas públicas percebam e acolham as pessoas trans. Exatamente, e eu, como, antes como gestor público e hoje como produtor, poder colaborar e contribuir para isso é muito significativo. Que bacana. Rodrigo Neres, produtor do espetáculo Liza Taylor, Memórias de Uma Diva, em cartaz hoje, a partir das cinco horas da tarde, ali na Sala da Música do Teatro São Pedro. Mais uma vez, muito obrigada. Ingressos pelo site do Teatro São Pedro já estão esgotados, né? É, já estão esgotados. Mas as pessoas ainda podem tentar ali, né? Pode, pode. Sempre vai dar lugar para mais alguém. Na chegadinha ali, na chapelaria, direto na chapelaria ali do Teatro São Pedro, aí quando acontecer essa situação de a bilheteria já ter esgotado, mas sempre há uma possibilidade, alguma desistência. E também para conhecer mais sobre o trabalho, no Instagram é o arroba No Ponto Teatro. Rodrigo, obrigada mais uma vez. Sucesso no espetáculo. Muito obrigado. Parabéns aí por todos esses reconhecimentos até agora. E agora vamos ouvir mais um som do Alejandro Brites. Na sequência, a gente conversa com ele. A 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 sequência, a gente conversa com ele. Olha só que maravilha! Bom, chegou a hora do nosso bate-papo musical com o acordeonista argentino radicado aqui em Porto Alegre, o Alejandro Brits. Ele, em agosto, vai para a costa oeste dos Estados Unidos, levando o chamamê para os festivais, universidades, locais históricos e até bibliotecas, com shows e palestras sobre a história do ritmo. Alejandro, seja muito bem-vindo, acompanhado do André Eli e também do Carlos Eduardo de César. Um prazer receber vocês. Muito boa tarde, Paula. Boa tarde a todos os televidentes. Estamos realmente felizes de estar uma vez mais aqui. Este programa nos trouxe muita sorte, a nossa primeira ida nos Estados Unidos, assim que... Ah, que bacana, pois é. Já temos por cábala. Ah, que ótimo. Pois é, já é a segunda ida nos Estados Unidos, agora para a costa oeste. Na primeira edição vocês foram para a costa leste, né? Como é que foi a experiência e agora a expectativa para essa outra metade ali nos Estados Unidos? A primeira experiência foi maravilhosa, poder encontrarse com um público diferente e entender em vários momentos que nos identificamos com a música, independientemente de que parte do mundo seja. A música como nexo, sí? E a mensagem que levamos a nossa idiosincrasia, a nossa maneira de ser, sí? Então, realmente foi maravilhoso. E agora estamos com muita expectativa, temos que ir em vários estados, vamos estar quase três meses por lá, vamos sair a diferentes estados, vou tentar lembrar de alguns, né? Vamos tocar em Nevada, Arizona, Utah, Novo México, Texas, Califórnia, Indianápolis, Iliões, e... mais ou menos por aí. Tem bastante aí na conta, hein? Haja Fôlego. Bom, são três meses, né? São vários quilômetros. E espaços bastante diversos, né? Aliás, o Alejandro foi o primeiro acordeonista a tocar na Biblioteca do Congresso? Sim, e agora vamos tocar na Biblioteca de Nixon. Também vamos ser os primeiros chamameceros e sud-americanos a tocar. E como é que é o desafio, Alejandro, André, Carlos, de selecionar um repertório, né? Para esse público que não conhece, né? O chamame, assim como nós, que temos já a sonoridade mais familiar, porque temos o ritmo aqui, né? Dentro do nosso estado e nas nossas vizinhanças, né? Nos países vizinhos, na Argentina, do qual tu és natural, né? Como é que vocês fazem para selecionar e apresentar? Tu queres um pesquisador também, né? Desse ritmo super reconhecido e um divulgador, né? Do chamame. Sim. Sinceramente, quando uno faz as coisas com amor, com carinho, e com respeito, né? O público enxerga isso, sabe disso. Então, não nos preocupamos muito em dizer, vou fazer tal ou qual música, senão fazer com o maior amor possível e sempre nos recebe muito bem e os shows são maravilhosos e a gente termina de pé, nos aplaudindo. Então, acho que o caminho é por aí. Tratamos de fazer muitas músicas autorais, tanto André como Carlos, já estamos em um processo de composição também, tentando começar a trabalhar as nossas músicas, uma sonoridade nova que estamos tentando fazer nós três. Que bacana. E para esse período aí de três meses, vocês têm interlocução também com universidades, né? Como é que é a reação do público? Porque muitas vezes são estudiosos da música que já têm alguma familiaridade, mas muitas vezes é o público em geral que costuma ir aos teatros e nem sempre é conhecedor, né? Vocês percebem alguma surpresa? Porque a tendência já vem da Argentina ao tango, que é o ritmo clássico, né? Do Brasil, o samba. Como é que eles recebem esse ritmo, né? O chamamei? Há alguma surpresa? Sim, porque quando começam a perceber tudo o que encerra o chamamei, a nossa musicalidade gaúcha, gaúchesca, e começam a entender os porquês, o simbolismo que está por trás disso, de onde que vem, que participação têm nossos povos originários, de repente, que influência nós temos do barroco que trouxeram os jesuítas, que, por exemplo, agora vamos estar, vamos passar, por exemplo, por a catedral mais antiga da América, dos Estados Unidos, que é San Miguel, São Miguel, São Miguel, de las misiones também. E nós temos as missões aqui, né? Então, para ver que há conexão, esses povos dialogam entre si, né? E, por exemplo, eles se surpreendem ao descobrir todos os detalles que encerram esta musicalidade, não só na parte técnica e musical, sino também no simbólico, em tudo o que representa, e na frequência que a gente trabalha, na verticalidade desta musicalidade. Então, eles ficam muito, muito surpresos e muitas vezes se identificam. E até terminam sendo chamameiros. Que maravilha! Bom, a gente faz o convite, então, para quem queira acompanhar mais sobre o trabalho do Alejandro, tem o site, está na tela também. O Instagram é outra possibilidade também de acompanhar as próximas agendas aí e também esse percurso pelos Estados Unidos, arroba alejandrobritz. A gente vai encerrando a estação desta quinta-feira. Não esquece que dá para conferir as nossas edições também na página do YouTube na TV. E hoje, óbvio, vamos encerrar da melhor forma possível, com a música do Alejandro. Te peço, uma gentileza. Está muito importante esta ida também, porque a gente fez uma parceria com a Câmara de Comércio Brasil-Califórnia e com Direct Relief para recaudar fondos para os afetados nas ingentes. Ah, importantíssimo. Que bacana essa ativa. Todos os shows que a gente for fazendo, vamos contar o que aconteceu aqui também, se bem eles sabem o que aconteceu aqui. E, bom, vamos juntar fondos para ajudar também ao povo daqui. Que maravilha. Importantíssimo. Obrigada mais uma vez, Alejandro. André, Carlos, uma ótima viagem. Felizes espetáculos e bom retorno também. Contem como foi. A gente encerra até amanhã. Tchau, tchau. Obrigado, Paula. Música 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 Música